Obrigada. Sejam bem-vindos a mais um webinar do ciclo de webinars às terças de 2022, organizado pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas da Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos que este webinar está a ser gravado e que no final de cada apresentação existirá um espaço para os participantes colocarem as questões. Agradecemos ainda que confirmem se têm as câmaras desligadas, por vezes há pessoas que podem ter, apesar de estar desabilitados. Muito obrigada. E a nossa sessão de hoje foca-se no tema dos peixes invasores dos ecossistemas dos acuícolas do sul de Portugal. Por isso mesmo, temos aqui connosco Filipe Ribeiro, o nosso orador em investigação do Maré, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Atualmente lidera um grupo de investigação sobre evasões biológicas, focando em novas abordagens para a detecção precoce de espécies invasoras, usando a ciência cidadã e a utilização de DNA ambiental. É ainda coordenador do projeto Mega Predator, um gigante na água, dos efeitos da predação ao controle populacional do peixe-gato europeu, Silurus Glanis, financiado pela FCT. É coorganizador do curso de identificação de peixe dos ecossistemas fluviais de Portugal e é coautor do primeiro guia de peixes de água doce e migradores de Portugal, que foi lançado recentemente. Passa então a palavra ao Filipe, que pode fazer a sua apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Agora vou partilhar aqui. E vamos ver. Ok. Então. Ok. Será que é algo? Já estão a ver? Sim, sim. Sim, ok. Já estamos. Ok. Olá, muito boa tarde. Queria agradecer o convite realizado pelo ICNF, pela Direção Regional do ICNF do Sul de Portugal, para falar sobre os peixes invasores nos rios do Sul de Portugal. Nós, atualmente, em Portugal, os ecossistemas do cicliclas têm 65 espécies de peixes, das quais representam cerca de 11% da diversidade a nível europeu, ou seja, a Europa, os rios, os lagos, as albufeiras, na Europa têm cerca de 600 espécies. Em Portugal temos 65 espécies, o que representa 11% da diversidade. Ora, a área de Portugal, relativamente ao continente europeu, é apenas 1%, e significa que temos aqui uma elevada diversidade nos nossos ecossistemas. Que peixes é que nós temos? Principalmente, eles pertencem à família, à grande família dos barbos, das bogas, das carpas, dos calos, que recentemente foi dividida em 4 famílias, mas pronto, nós conhecemos este grupo de peixes pelos barbos, pelas carpas e pelas bogas, e que são cerca de 30 espécies. Depois temos 6 espécies de lampreias, para além da lampreia marinha existem outras 5 espécies de lampreias mais pequenas, que são menos conhecidas. Temos 3 espécies de verdemãs e 3 espécies de trutas. Depois há um conjunto de 18 famílias que têm 2 ou 1 espécie nos nossos ecossistemas. Mas nem toda esta diversidade é igual. Nós temos cerca de 20 espécies de peixes que são exóticos, ou seja, faz com que hajam 45 espécies nativas, que correspondem a 8% da diversidade, com algum valor, relativamente à diversidade total que existe no continente europeu. Novamente, se olharmos apenas só para as 45 espécies de peixes nativos, 28 espécies são endémicas. 18 são endémicas a nível de Portugal e de Espanha, são endémicas em todo o mundo, só existem em Portugal e em Espanha. E 10 são endemismos portugueses, o que significa que temos 5% da diversidade da Europa, que é única e que é a nossa responsabilidade preservar numa área que representa menos do que 1% do continente europeu. 1% da Europa. 1% da Europa. Ora, como a Isa já falou, quem quiser saber mais sobre os peixes de água doce e migradores existentes nos nossos rios, por favor, podem sempre consultar o Guia dos Peixes, adquirir o guia, porque está lá bastante informação, com ilustrações feitas pela Cláudia Baeta e pelo Pedro Salgado. Ora, relativamente a esta diversidade e ao grau de endemismo, ele não é homogéneo no nosso território. Há claramente áreas do nosso continente, do nosso país, que têm maior número de espécies endémicas e que são, de uma forma geral, o sul do Portugal, a zona do Guadiana e do Tejo e também do sudoeste alentejano, temos um elevado número de espécies endémicas, mas sobretudo o Guadiana é de longe aquele que se destaca mais. Ora, infelizmente, temos, a maior parte das espécies têm o elevado estatuto de ameaça da última avaliação que foi realizada em 2005, 66% das espécies têm um elevado estatuto de ameaça com o vulnerável criticamente ameaçado ou ameaçado. E, em breve, será publicado um novo livro vermelho, onde teremos os novos estatutos, será este ano, essa publicação. Quais são as principais ameaças? As principais ameaças, a principal ameaça que leva à perda da biodiversidade de fauna piscícola é, de longe, a perda de habitat, a destruição do habitat, através da construção de barragens, através da canalização dos rios, através da regularização do caudal. As espécies exóticas são a segunda causa de perda de biodiversidade, a nível, para a fauna piscícola, mas depois existem outros fatores, como as alterações climáticas, que hoje em dia no sul de Portugal nós temos as barragens, as alcofeiras com muito pouca água e isto vai ser bastante crítico para nós mantermos as nossas atividades económicas. A poluição e a sobrepesca. Para algumas espécies há, claramente, sobrepesca destas populações. Ora, voltando aqui um bocadinho aos peixes invasores, aos peixes exóticos, temos cerca de 30% dos peixes que existem nas nossas águas continentais, 30% são peixes exóticos. O que faz com que Portugal seja uma das áreas mais invadidas a nível mundial. E isto tem vindo a crescer e parece que nas últimas décadas tenha vindo uma maior taxa de chegada de espécies exóticas. Só para, nos últimos 20 anos, temos confirmadamente no nosso território sete novas espécies exóticas a se estabelecer em populações em águas continentais, o que dá uma taxa de quase uma espécie a cada dois anos que se estabelece. E nós já sabemos que há pelo menos duas espécies novas exóticas que ainda estão por confirmar no nosso território. Qual é que é a razão principal para que os animais são introduzidos, estes peixes são introduzidos? Sobretudo para o desenvolvimento da pesca desportiva. Ou porque são a principal espécie de alvo para a pesca desportiva, peixes de grandes dimensões, ou peixes que têm interesse nas provas de pesca, mas também peixes que são largados, que são utilizados como isco vivo e que depois, após a pesca, são largados nos ecossistemas, ou ainda peixes que são introduzidos para servirem de alimento a outros peixes que são predadores, que eles próprios também são exóticos. Então acaba por haver aqui estes três motivos associados à pesca desportiva. E voltando aqui a este gráfico e mostrar que os peixes são apenas a ponta do iceberg, porque debaixo d'água há um conjunto de outros animais, principalmente invertebrados, que nós não temos ideia nenhuma de quantos é que são e qual é que é a dimensão deste problema. E os ambientes aquáticos são invadidos, não só por peixes, mas também por todo um conjunto de outra fauna e muitas destas espécies acabam por ser pouco conhecidas. Nós fizemos um levantamento recentemente, há um par de anos, e verificámos que havia 14 novas espécies de animais não nativos por década a chegar às nossas águas, desde a década de 80, 5 das quais 4 ou 5 eram peixes. Por isso é um problema relativamente grande. Queria também mencionar o guia das espécies exóticas invasoras dos rios e lagos e estuários da Península Ibérica, produzido pela equipa do Life in Vasaqua. Está disponível para descarregar gratuitamente e quem quiser saber mais sobre esta problemática, esta temática, pode consultar o site do Life in Vasaqua. Agora, vou fazer aqui uma, passar caso a caso cada uma destas espécies exóticas, isto aqui, estes dois gráficos, os dois slides que eu vou apresentar, é uma linha do tempo das espécies exóticas que existem em Portugal. Portugal dizer que os peixes que estão a cinzento, a preto e branco, acabam por ser os peixes que não existem no sul de Portugal. A truta arcoíris já foi detectada no sul de Portugal, no rio Xévra, mas não está estabelecida, não existem populações estabelecidas. E depois, aqui no segundo gráfico, mencionar que passámos da escala quase dos 100 anos para a escala dos últimos 25 anos, dos últimos 20 anos. E, nos últimos 20 anos, temos nove espécies a chegar a Portugal, de peixes, ok? E três temos aqui o Gardon, a Perca Europeia e o Piscar, que são espécies que só existem no norte do país e que têm populações estabilizadas. Ora, começando nas introduções mais antigas que se conhecem, a Carpa, o Pimpão e a Tenca, acabam por ter uma distribuição bastante abrangente no nosso território, de uma forma geral, associado aos grandes rios e a Albufeiras. A Tenca acaba por ser uma espécie muito mais rara, mesmo muito, muito mais rara, não é tão abundante. E a Carpa foi uma das primeiras introduções que se conhecem, que se conhecem da nossa história. Durante o Império Romano havia o hábito de ter peixes em piscinas para as pessoas irem lá buscar e comer os peixes, sobretudo nas zonas costeiras. E na altura, no Império, no segundo século, existiam cerca de 100 mil romanos deslocados na fronteira norte, junto ao rio Danúbio. E começou-se a verificar que havia aqui a alimentação da Carpa, que depois foi transportada para a Península Itálica. Isto está amplamente escrito num trabalho de um colega americano. Ora, na Península Ibérica, o trabalho feito pelo Miguel Clavero e o Viler, verificaram, foram a documentos históricos, e verificaram que a chegada da Carpa à Península Ibérica acabou por ser muito posterior. Nestes documentos históricos, basicamente, havia registros da fauna que existiam em cada uma das aldeias, em cada uma das cidades, o que é que as pessoas caçavam, o que é que as pessoas comiam, e acabam por ser um conjunto de documentos com informação sobre a distribuição de muitas das espécies que existiam nos nossos ecossistemas. Ora, no século XIX havia menos de 30 registros em Espanha de Carpa, e só no século XX, após a utilização da Carpa em aquaculturas e após ser introduzida para o desenvolvimento da pesca desportiva, é que a Carpa acabou por ser, realmente se expandir por todo o nosso território. E na realidade, há frequentemente, muitos pescadores dizem que a Carpa devia ser naturalizada, devia ser considerada naturalizada, porque foi introduzida, é uma introdução muito antiga, mas na realidade ela foi introduzida só no século XX, só foi amplamente distribuída no século XX. Ora, os colegas do Instituto Superior de Agronomia fizeram uma abordagem semelhante, foram as memórias paroquiais de 1758 e que também tinham informação de que animais e plantas existiam em cada um dos nossos territórios. E podem ver aqui o registro, o número de registros que existem, ainda também se comia muita lampreia e truta e bogas, mas a tenca e a carpa têm menos de que 10 registros cada um. Por isso mostra, por facto, que em 1758 a carpa não era muito abundante e, sendo animais relativamente grandes, seriam fáceis de apanhar. Se fossem introduções antigas, haveria muito mais registros. Ora, qual é o problema da carpa e do pimpão e destas espécies que se alimentam no fundo? Ao alimentarem-se no fundo, aumentou a turbidez da água e as carpas, são conhecidas também por arrancar as raízes das plantas macrófitas e que faz com que haja aqui um efeito em cascata, que aumenta a quantidade de nutrientes na água e que leva à degradação da qualidade da água das alcofeiras. É extremamente importante, sobretudo quando temos elevadas populações de carpa, é extremamente importante haver controles populacionais para se manter a qualidade das alcofeiras, porque senão não teremos água para beber. Ora, passando aqui para o Góbio, uma das primeiras, o primeiro registro é para o Rio Leste, em 1920, só chega ao sul de Portugal na década de 80 e atualmente é uma das espécies mais abundantes. No Rio Tejo, por exemplo, é uma das exóticas mais abundantes. Os seus impactos são totalmente desconhecidos, é uma das espécies menos estudadas em Portugal. A gambúzia é conhecida por ser uma espécie que controla as pragas de mosquitos, controla os mosquitos porque se alimenta das larvas de mosquitos que estão na água. E, na realidade, um estudo realizado por uns colegas da Universidade de Coimbra mostraram que, de facto, era mais fama do que proveito, porque a gambúzia, no meio natural, acaba por alimentar-se de zooplankton, de cladopsers e de copeptos, em detrimento das larvas de mosquitos. O primeiro registro em Portugal é de Benavente, onde o diretor do Instituto de Combate à Malária pede à Estação Biológica Marítima de Lisboa ajuda na identificação dos peixes que existem nas valas e nos rios de Benavente. E depois vem-se a confirmar que é uma nova espécie. Esta espécie é um predador de ovos, de peixes e de anfíbios, é extremamente agressivo e no sul de Espanha já levou o declínio de algumas espécies de peixes, sobretudo devido a ser um competidor muito voraz e que precisa de muito alimento para ficar saciado. E o que é que acontece? Verificamos que a espécie tem sido dispersada por todo o nosso território, sobretudo com esta crença de ser um peixe que controla as populações de mosquito. E hoje em dia existe em todo o nosso território. O chanchito existe principalmente no sul de Portugal, no Guadiana e no Sado e no Arabe. Foi o primeiro registro em Portugal, curiosamente, foi no Rio Vouga. Aqui temos umas fotografias do Instituto, do Museu de História e Natural da Universidade de Coimbra, em que temos aqui quatro chanchitos e um peixe-porco, basicamente. Mas, pronto, é curioso que são quatro chanchitos que foram capturados próximo do posto do clícola da Praia de Mira. E, portanto, provavelmente foram introduzidas oficialmente, mas ali naquela zona não vingaram. Já foi detectada na barragem de Montargil e, por isso, já há uma grande probabilidade de invadir aqui o sistema do Sorraio. Onde ocorre, este é um trabalho que foi feito por colegas da Universidade do Algarve, para dois sistemas no sul do país, e onde ocorre, esta espécie acaba por ser dominante. Aqui há azul, numa população tem 50, quase 50% dos indivíduos capturados são um chanchito e, no outro local, na Ribeira de Odloca, chegam quase aos 80%. Também estes colegas fizeram outro trabalho em que tiveram a avaliar a sua capacidade de tolerância térmica. Esta espécie pode tolerar temperaturas tão altas até 35 a 40 graus. Consegue sobreviver. E mostra que a sua elevada capacidade de tolerância às variações ambientais. Realizámos também um estudo sobre a sua competição com um peixe nativo, o escalo do sul, e aqui temos a verde, dois escalos alimentarem-se de 10 presas que nós lançámos no aquário, e a diferentes temperaturas, 19, 24 e 29 graus, e quando em presença com peixes exatamente do mesmo tamanho, verificámos que o chanchito, quer a 19, quer a 24, quer a 29 graus, dá 8 a 2, 10 a 0 e 9 a 1. Por isso é, de facto, um peixe que é um competidor sem rival. O lúcio é um dos primeiros predadores a ser introduzido no nosso território. Ocorre vindo de Espanha na década de 50. No Guadiana é detectado pela primeira vez em 1962. E no sul de Portugal existe, sobretudo no rio Severo, Xévra e Alqueva. Há um trabalho realizado para populações no rio Douro e que mostra aqui haver alguma frequência de predação sobre peixes nativos. Por isso, claramente, que esta espécie pode ter aqui algum impacto quando está em rios. A primeira espécie predadora que foi oficialmente introduzida foi a Xigã. Em 1952, estas são fotografias do aeroporto da Portela, à saída do avião, fotografaram-se as primeiras Xigãs a chegar ao continente português. E, de facto, o objetivo dos serviços florestais de então era promover a pesca desportiva no sul de Portugal, porque estavam limitados apenas a alguns cipriníndios. A Xigã foi introduzida na herdade dos pinheiros, no Sado, ao pé de Alcácero de Sal, Salvoedo, e depois, em 1953, foi transferida para Albufeiras em Coruxa. Em 1962 já era um peixe comum no Guadiana. Ocorre principalmente em Albufeiras e em grandes rios, e sobretudo a Jusante das Albufeiras. É um prezador, alimenta-se principalmente lagostim, mas os exemplares de maiores tamanhos acabam por 30% a 40% das suas presas são peixes. Muitos deles são exóticos, outros deles são nativos. A perca-sol, podemos... A grande responsabilidade de termos a perca-sol em Portugal é dos catalães, porque no início do século XX introduzia-se... Havia as festas do peixe no lago Bagnoles, onde as pessoas eram convidadas a trazerem os seus peixes em aquário, ou eram dados peixes em aquário, e depois juntavam-se todos e libertavam os peixes para o lago Bagnoles. E a partir daí foi-se dispersando, foi sendo introduzido noutros locais. E se chega a Portugal na década de 80, e só ao Rio Minho em 2010, 30 anos depois. É um peixe incentivo, também bastante agressivo. No sul do país é comum as pessoas comerem a perca-sol, a frita. E no estudo que nós realizámos também de competição com o Scal do Sul e a perca-sol, verificámos que não era tão eficaz quanto o Xanchito em termos de competidora, mas era claramente prejudicial ao Scal do Sul, onde em situações de competição, claramente que conseguia ganhar ao Scal do Sul. O fúndulo é um peixe que está muito restrito ao Algarve, à zona do estuário do Guadiana e à Ria Formosa. Não se sabe muito bem a razão como terá chegado cá ao nosso continente. E no sul de Espanha já é apontado como sendo uma das principais causas que têm levado à diminuição populacional dos afânios iberos e ibeéticos. O Lúcio-perca é uma espécie mais recente, é introduzido ilegalmente no continente português, no Rio Ave, na Barragem do Eramal, em 98, e em 2005 já existia no Guadiana. Ou seja, rapidamente, em menos de 10 anos, já existiam populações pelo país todo. Isto sobretudo porque é uma espécie muito interessante em termos de pesca desportiva, sobretudo na pesca recreativa, lúdica recreativa, na parte da pesca aos predadores. É um peixe que pode chegar a 1 metro, aos 15, 20 quilos, tem uma elevada fecundidade, uma fêmea pode produzir meio milhão de ovos, ou seja, meio milhão de óxidos em cada evento de reprodução, e por isso tem uma grande capacidade de colonização. Outra espécie que também é bastante preocupante e que é menos conhecida, é o peixe-gato negro. O peixe-gato negro confirmadamente é detetado no Guadiana e no Sado, em 2001. Existiam os registros em 2000 para o Rio Douro. Ocorre principalmente em barragens e em zonas lênticas e forma estes cardumes que aqui embola e de juvenis que são extremamente agressivos e por isso qualquer peixe que se atreva a passar por aquele cardume não vai sobreviver. Eles ativamente caçam cooperativamente estes peixes. Um estudo realizado pelos colegas da Universidade de Navarra mostraram que em qualquer um dos locais das diferentes populações ibéricas que eles usaram eles comiam coisas diferentes e ia desde serem animais carnívoros, omnívoros ou bentónicos e por serem bentónicos, isso está descrito também na literatura, aumentam a turbidez das águas nas albufeiras e diminuem a sua qualidade. O algurno foi introduzido em Portugal sobretudo como alimentação para a pesca do... alimentação para o axigã e também tem sido utilizado como isco vivo para a pesca do axigã e a outros predadores. Também é uma espécie que tem bastante interesse nas provas de pesca e chega a Portugal em 2000 na albufeira do Caia e rapidamente passa para a albufeira de Povo em Meadas e para a Ribeira de Nisa e depois para a albufeira do Pego do Altar. Em 2014 já é atetado no Rio Ave por isso foi uma espécie que foi amplamente dispersa pelo país todo e tem grandes impactos. Um dos maiores impactos é a hibridação com peixes nativos. Aqui à direita tem o mapa de Portugal num trabalho que estamos a cavar onde tem 30, mais de 30 registros desta espécie, de híbridos desta espécie e com os calos nativos e com os bordaulos e isto é absolutamente irreversível. Não se consegue depois recuperar esta perda do património genético. É um peixe que é plantonívoro, ou seja, alimenta-se do zooplankton, ou seja, diminui a concentração do zooplankton e consequentemente temos menos zooplankton nas albufeiras, temos mais fitoplankton, temos mais algas e que provocam o efeito de cascata que leva à diminuição da qualidade de água nas albufeiras. Chegando aqui aos três últimos, um dos mais carismáticos é o siluro, esta é a maior captura realizada em território português, 58 quilos e 2 metros na aldeia das Caneiras, em Santarém, e é um peixe que pode chegar aos 2 metros e 80 e aos 120 quilos. Já existe no Tejo principal, no Douro principal, já existe, esta área aqui no Douro já é quase metade, porque já vai até a barragem do Carrapatelo, e já há uns registros de intenções ou de ocorrências na barragem do Maranhão e de Montargil. Por isso, é uma espécie a ter bastante cuidado. É um predador de topo, significa que os peixes, a partir de um metro, não têm nenhum predador que os controle. Ou seja, acaba por ser um peixe que é um leão dentro de água. Na savana africana não há nada que prede os leões. Isto, basicamente, é um peixe que chega a um determinado tamanho, não há predadores que o consigam predar. E é um peixe que é pichibro, e no estudo que fizemos para o rio Tejo, alimenta-se de lampreia, de enguia, de sável, de barbos, de tainhas, e é, de facto, um peixe que vai ter uns impactos significativos. É conhecido por fazer agregações e de fazer caçadas cooperativas aos barbos. Ou seja, no vídeo aí embaixo temos os barbos, os siluros à espera dos barbos, e temos um barbo a saltar fora de água a tentar escapar, a evitar de ser comido. E em cima, à esquerda, tínhamos também os siluros em agregações à espera que os barbos subissem os rios. Em cima à direita também há o mesmo tipo de comportamento, mas com caçadas aos chaves. Ora, o pimpão cinzento foi introduzido como isco para a pesca ao siluro, na Península Ibérica, e chegou cá em 2013, e também levado a fecundidade. As suas populações são constituídas apenas por fêmeas, e os ovos são cópias iguais às mães, por isso, é uma reprodução colonal. Não se sabe muito sobre esta espécie, sobre os seus impactos, sabe-se noutras latitudes, na Turquia, foi responsável por diminuição da qualidade da água das albefeiras e por diminuição de populações de peixes nativos. Atualmente, eu penso que esta espécie esteja distribuída por quase todo o país, porque os pescadores desportivos transportam os peixes de um lado para o outro. O peixe-gato do canal, e esta é a última espécie, é o bagro, é o peixe-gato americano, existe no rio Guadiana, apareceu na albufeira do Alqueva, é super abundante, aqui embaixo temos uma fotografia de que um pescador Medeude, que tinha encontrado no estômago vários gatinhos, e já foi transportado para a albufeira do Ciborro. Se nós quiséssemos, quisermos controlar de facto a sua expansão no nosso território e controlar o problema no Tejo, teríamos que agir já na albufeira do Ciborro, porque senão, daqui a uns anos, vai estar distribuído por todo o Sorreia. Quais são as opções? As opções é realmente fazer sensibilização educação e sensibilização ambiental junto de grupos altos, nomeadamente os pescadores, e não tem que ser necessariamente por redes sociais, tem que ser mesmo conhecer as pessoas, ouvir as pessoas e perceber que há uma grande variação de pensamento sobre a gestão da pesca. Eu passei o folheto do projeto FRISC ao ICNF, que depois será distribuído para vós, depois, que ajuda as pessoas a identificarem as diferentes espécies de peixes. Há aqui um conjunto de ferramentas que o Life in Vase Aqua tem disponível, nomeadamente estabelecimento de priorização de medidas de ações para espécies exóticas, avaliação de risco, códigos de conduta e aconselho vivamente a consultarem o site o Life in Vase Aqua para acederem a estes documentos. E depois, é importantíssimo haver fiscalização dos pescadores e após as provas há embarcações aos viveiros das embarcações às geleiras, mas principalmente nas estradas, ou seja, quem for apanhado com um peixe que é considerado como invasor na estrada não pode estar a transportá-lo. E é isto que nós precisamos realmente para controlar a dispersão de algumas destas espécies exóticas. E é onde, no sul do país, sobretudo nas estradas que ligam as grandes alvofeiras entre o Tejo, o Guadiana e o Sado. E está, pelo menos, se lembrarem da expansão do Xanchito ou do Peixe-Gato do Canal, conseguem perceber que há aqui uma, identificar estas estradas. Contra o populacional, como é que isso se pode fazer? A lei da pesca atualmente obriga a que os pescadores não devolvam os peixes invasores aos rios, há algumas exceções, sobretudo em alvofeiras, e é o principal mecanismo e está muito bem desenhada. É preciso haver programas de controle de algumas invasoras, envolvendo a comunidade, e é preciso também à pesca profissional haver aqui para as espécies que estão amplamente distribuídas no nosso território, haver aqui uma valorização económica para que a pesca profissional seja, leva a uma diminuição das populações, porque hoje em dia algumas destas invasoras estão por todo o território. Deixo só aqui algumas imagens. Aqui são imagens, aqui no centro é Pimpão, num supermercado, numa grande superfície comercial. Aqui é o Lúcio Perca no mercado do peixe de Setúbal, ou seja, uma da primeira divisão dos mercados municipais, e depois aqui algumas iniciativas de consumo de peixes de rio que existem e que, de certa forma, causam aqui alguma pressão sobre as populações. O caso da erradicação de populações e de espécies são em casos muito especiais e temos que trabalhar ao nível das bacias hidrográficas e, por exemplo, o caso do Cibor, para o Ictaluru, para o peixe-gato do canal, ou há outros casos também ainda que estamos a trabalhar para erradicar essas populações, mas são condições muito, muito específicas em populações isoladas. E é tudo. Obrigado. Muito obrigada, Filipe. Passamos, então, abrimos agora, então, um tempo para os participantes colocarem as suas questões. Podem ser realizadas oralmente, levantando a mão, indicando com a mão ou podem ser por escrito. E, para termos uma sessão mais dinâmica, pedimos que, se possível, façam oralmente essas questões. vamos, então, habilitar aqui o chat e aguardar pelas questões. Vamos ver se alguém quer colocar a sua questão. já temos uma mão levantada. Vou, então, permitir ao Marco, pode colocar, então, a sua questão e, se quiser utilizar, também pode utilizar a câmera. Marco. Boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, sim. Boa tarde. É assim, para todos, alguns me conhecem, outros nem tanto. O Filipe, nomeadamente, já me conhece. Eu sou comercial de uma marca de pesca desportiva. Durante muitos anos, sou um dos defensores da captura e solta, para nomeadamente todas as espécies e considerando que muitas delas foram colocadas no país por, como o Filipe diz, pelos pescadores desportivos, eu ainda hoje mantenho uma questão que aproveito este fórum para, neste caso, esta conversa, para poderem-me esclarecer. Nomeadamente as espécies invasoras, e estamos a falar dos que têm potencial para a pesca desportiva, que é a área onde eu me insiro, gostaria de saber, com a colocação dos peixes nas barragens, que isso é incontornável a má atitude da parte dos pescadores, quem o faz, isso é extremamente condenável, mas após o problema já estar instaurado, que é o que acontece com, neste nomeadamente com o superca, com o silur, as espécies que já estão praticamente por todo lado, eu gostaria de saber, se não for a seguir a lei que aparentemente somos o único país da União Europeia que tem esta lei, que é, obriga a matar um ser vivo que atualmente se considera um animal invasor, não é por culpa própria, porque realmente foi introduzido, mas a minha pergunta é, no pleno século XXI, se esta é uma solução que torna os pescadores carrascos de uma situação que muitos deles, se calhar, nem são culpados disto, não é? Porque o peixe já cá está, a natureza adapta-se, que é o, nomeadamente até o exemplo que deram daquela hibridagem de alguns peixes, que eu até desconhecia, gostaria de saber até que ponto é que os pescadores passam a ser os únicos carrascos desta situação e que são provavelmente o único meio de tentar recuperar aquilo que incontornavelmente já está perdido, na minha opinião, porque ninguém vai conseguir terminar de vez com a invasão dos Siludos, com a invasão dos Lúcio Percas, e pá, e por aí a fora. Portanto, isto eu gostava de saber concretamente se concordam num todo com uma lei que obrigue a matar. É só isto. Isto é a pergunta que se impõe, eu acho que ainda hoje ninguém me conseguiu responder sinceramente a esta questão e soltou de ouvido para me explicar se há outra hipótese, ok? Obrigado. Ok. Obrigado, Marco, pela pergunta. É de facto, nós, em Espanha, os pescadores também não podem libertar algumas das espécies exóticas e também a pesca a algumas espécies exóticas, nomeadamente ao siluro e a sua promoção comercial é totalmente proibida. E, portanto, agora, e sobretudo a partir de determinadas datas de ocorrência, a pesca é totalmente proibida. Ora, o que, a visão com a qual eu vejo, vejo e me insiro e concordo totalmente com a lei da pesca, é que temos que ter aqui uma gestão integrada a determinados locais que são importantes para se fazer a valorização da pesca desportiva e isso é incontornável, não é? É importantíssima, a atividade económica é bastante importante, mas outros locais onde essas espécies não podem estar porque causam impactos ambientais, levam à extinção de espécies, que nós, como Estado Português, somos obrigados a conservar e a gastar dinheiro e bem, ok? Porque é património natural e, consequentemente, temos que fazer aqui esta gestão integrada do território relativamente às espécies que estão amplamente distribuídas. O que eu acho que deve ser realizado é que devem ser, temos que controlar aqui os danos, ou seja, temos que identificar, por exemplo, no caso das identificadas as ferramentas, nomeadamente a pesca profissional para baixar o efetivo populacional do lúcio perca em áreas específicas, em áreas, por exemplo, em parques naturais, porque se os parques são naturais é porque têm valores naturais que são importantes de conservar, essas espécies exóticas são uma ameaça a essas espécies. Por isso, eu acho que é importante haver aqui uma gestão integrada, permitindo o desenvolvimento da pesca, que é incontornável, o Marco sabe e toda a gente sabe que a pesca desportiva é o Achegan, a pesca desportiva também há truta e vale milhares, dezenas de milhares, até alguns milhões de euros anualmente em alguns municípios do interior do país. Por outro lado, temos a responsabilidade de preservar os valores naturais. Isto tem que ser assim, não pode ser de outra forma. Muito obrigada, Filipe e Marco. Vamos então dar voz a Alexandre Pereira. Pode colocar a sua questão. Alexandre? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pronto, eu tinha só três perguntas muito simples. Uma delas tem a ver agora com a nova Plano Nacional de Regadivos, em que o governo português propõe aumentar, portanto, o número de barragens e o número de zonas com canais de rega e com áreas de regadia intensivo, se já existe algum relato de peixes exóticos a expandir para outras áreas através de canais de rega. Essa era uma das perguntas. Se o aumento das barragens no país também propicia, propicia, portanto, propiciona o aumento de habitats pré-exóticas e para a expansão das exóticas nas diversas bacias hidográficas do país. E, finalmente, tinha a ver com o calendário da pesca. Muitas vezes no campo já vi pescadores, inclusive, no início do calendário há uma grande adesão, tal como na caça, há uma grande adesão de pescadores a irem pescar para zonas naturais e acontece muitas vezes ainda haver aves aquáticas a nidificar nessas áreas se a mudança havendo algum impacto nessa nidificação. Se a mudança do calendário de pesca propiciadamente na redução do tempo na primavera se poderia proporcionar também alguma proteção às espécies nativas? Era isso que eu queria perguntar. Bom, relativamente aos barragens, as barragens claramente são habitados que acabam, que as espécies exóticas acabam por ter ser mais abundantes e de facto há um efeito de promoção de maiores populações de espécies exóticas nesses locais e a partir daí algumas espécies conseguem invadir os rios. Relativamente aos transvasos sim, é conhecido o transporte de água, de larvas, de peixes e de peixes também devido aos transvasos. Nós temos alguns dados sobretudo por exemplo da barragem do Sabugal para a barragem de Meimoa. A barragem do Sabugal é do Douro para Meimoa e também alguma informação pelo menos do Guadiana para o Sabo. Isso acontece. Relativamente a outra questão tinha a ver com o calendário de pesca. O calendário de pesca. Se não posso responder isso tem que ser junto do ICNF que deve ser consultado. Portanto, por exemplo, o transvaso que está previsto do Guadiana para o Algarve poderá influenciar as espécies de peixes da bacia do Guadiana para bacias do Algarveas. Pronto, o que acontece e está no caso de algumas espécies de peixes que estão a passar do transvaso do Guadiana para o Sabo. Por exemplo, há um caboz de água doce que é por causa do nativo no Guadiana que as suas larvas, os ovos e sobretudo as larvas estão na coluna de água e são facilmente capturadas e levadas para outra pela água e isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Muito bem. Obrigado então. Obrigado. Rui Chossas, eu vou dar permissão então para colocar a sua questão. Pode colocar. Obrigada. Creio que já pode ligar o som. Rui. Está com dificuldade em ligar o som. Possivelmente pode ser isso. pode utilizar o chat também Rui se não conseguir fazer a questão oralmente. Bom, vamos avançar então. José Madeira, vou lhe dar então permissão para ligar o microfone e quando quiser pode colocar a sua voz. Posso falar? Sim, sim. Vamos ouvir. Olá, Felipe. Olá. Tinha aqui uma pergunta em relação às espécies exóticas como a carpa e o alburnos que diminuem a qualidade de água nas albufeiras. A pergunta era se tens conhecimento de dados ou de estudos primeiramente em Portugal que tenham sido realizados para a qualidade de água que demonstram a diminuição da qualidade? Não, não tenho conhecimento. Mas é um efeito que tem sido escrito em vários trabalhos em diferentes locais. Pronto, agora mas não não tenho conhecimento que alguém tenha feito algum trabalho sobre isso. Sobre a diminuição da qualidade de água feitos a nível da Península Ibérica houve vários trabalhos realizados quer na Catalunha e noutra região da Península que agora não me estou a recordar que com sobretudo com as espécies que são plantonívoras como o algurno e o Gardon e a Perca Sol e a Gambúzia que de facto diminuem a composição do zooplankton e que depois levam à degradação da qualidade de água. Mas só esses estudos que eu conheço de cárbitas não conheço. Ok, obrigado. Obrigada também. Entretanto creio que o anterior participante saiu mas temos aqui algumas questões por escrito. Então iniciamos por Duarte Sousa que refere parabéns pela apresentação a valorização económica destas espécies não poderá levar a um aumento da presença destas espécies nos nossos ecossistemas? Sim. Pronto, a valorização económica acho que só deve ser realizada em espécies que estão amplamente dispersas no nosso país. Há o caso do Lúcio Perca o caso do sim do Lúcio Perca da carpa que são espécies que têm valor bastante um valor económico bastante grande e uma grande procura em termos de gastronómicos e que deve e que só nesses casos é que deve ser realizado. não noutros casos. Isto porque não há aqui outras ferramentas do Estado português para fazer aqui uma redução dos efetivos populacionais. Muito bem. Larissa refere, opta-se por introduzir espécies endémicas para impedir sua extinção provocada pelas espécies invasoras predadoras. Pode repetir, desculpa. Eu vou ler o que está escrito. Opta-se por introduzir espécies endémicas para impedir a sua extinção provocada pelas espécies invasoras predadoras. Talvez não sei se que era... Pronto. O que é que... há programas de reprovamento de peixes ameaçados, peixes endémicos, mas esses programas de reprovamento só podem ser realizados após a recuperação dos habitats. Ou seja, se, por exemplo, se, por exemplo, há uma espécie que tem três populações no sudoeste, não é no sudoeste, no oeste português. se continuarem a tirar água das ribeiras e levar à extinção das espécies aí, podem estar a tentar povoar a seguir, se no verão a seguir essa ribeira vai secar outra vez. Isso tem que haver uma recuperação dos habitats e só depois é que pode haver introdução destas... das espécies endémicas. No caso de espécies exóticas que estão amplamente dispersas, a questão é que temos que haver aqui uma recuperação muito mais onerosa dos ecossistemas, não é? Ou seja, tem que haver ações de remoção e isso só pode ser feito em determinados locais, porque nós não temos dinheiro para andar a retirar espécies tão amplamente distribuídas pelo país inteiro. Não há recursos. Temos que escolher muito bem os locais onde vamos agir para recuperar esses habitats. muito obrigada. Temos aqui a questão do João Paulo Mendes e diz-te algum plano do ICNF para a resolução deste problema? O ICNF é a entidade que tem o dever de resolver isto, o Estado não se pode furtar as suas responsabilidades. Sim. Neste momento existem em águas em águas doces, não é? A nível ibérico, salvo erro, 300 espécies de animais e plantas exóticos. Não contando com, pronto, isto só em ambientes doce e aquícolas. E depois temos de passarmos para a parte dos ambientes terrestres. Existem muitas mais. Nós temos que, novamente, prioritizar quais delas é que têm maior impacto, quais delas é que podemos fazer alguma coisa em termos de que seja eficaz. E, atualmente, já há algumas ferramentas financeiras do Estado português para recuperar, para erradicar algumas das espécies ou controlar algumas destas espécies, mas ainda estes são mecanismos que estão a ser implementados. Mas há planos também que foram elaborados os planos de gestão de espécies exóticas invasoras que estão a ser agora alvo de consulta pública para depois serem alterados de alguma forma e adaptados. Então, obrigada. Vamos ver então se existirá sim, temos mais uma questão do convidado, talvez seja o Rui, o Rui que não conseguiu colocar oralmente, não sei será. Quando se desenvolvem ações para controle de espécies exóticas, que destino se deve dar, já que considera que não devem ser comercializadas? Bom, há há espécies que já estão a ser comercializadas, não é? Ou seja, há espécies que devido à pesca profissional já estão a ser comercializadas em grandes superfícies, desde a carpa, desde o pimpão, desde o luciperca, desde a chegã, há muitas espécies que estão a ser já comercializadas. Relativamente a ações de controle de algumas espécies que possam ser realizadas, já podem ser utilizadas para farinha, para animais, isso tem sido feito para quando há ações de remoção de biomassa de peixe de albufeiras em situações críticas, como estamos a viver em termos de água, por isso tem havido alguns há mecanismos, há vias de descarte desses animais. Muito bem, temos agora novamente o Rui que eu vou dar permissão novamente, vamos ver se conseguirá agora para colocar a sua questão, ligar o som. Espero que agora já dê para ouvir. Ok, obrigado. Eu gostaria de pôr uma pergunta nesta situação em termos das espécies exóticas, é por que motivo é que nós tentamos por um lado acabar com algumas espécies exóticas e por outras estas mesmas espécies exóticas permanecem com época de defesa, neste caso em termos pelo menos que eu tenha conhecimento em termos do ashgay e da carpa. O motivo é que nós por algumas espécies que nós consideramos elas invasoras, algumas podem ser apanhadas durante todo o ano e outras sendo elas invasoras terem uma época de defesa para elas efetivamente se poderem reproduzir. Uma outra questão é em termos na relação com fundulos e trócolicos a questão é que eu tenho conhecimento já há muito tempo que é muito difícil de o encontrar em Castro Marinho neste caso normalmente é nos canais que dão acesso às salinas de Castro Marinho e que já por diversas vezes houve-se expedições para tentar encontrá-los nesses mesmos canais de acesso às salinas e eles não se encontram muito devido ao fato da própria gambúzia ou boróquia ser ela o próprio concorrente desse próprio fundulis e se tem conhecimento de existirem capturas nos tempos mais recentes dessa espécie digamos e passora obrigado não tenho não sei atualmente o estado das populações do fundo dos heteróclitos a ideia que me foi transmitida pelos colegas da Universidade do Algarve é que continua a ser uma espécie relativamente comum mas não tenho conhecimento relativamente à questão de algumas destas espécies que são consideradas invasoras mas que têm épocas de defesa têm sobretudo para porque reconhecem de facto que é algumas destas espécies exóticas ao abrigo da lei portuguesa da lei da pesca e da sua regulamentação de que a pesca desportiva tem um enorme valor nós temos 200 mil 150 mil a 200 mil pescadores desportivos lúdicos e desportivos com diferentes interesses e que uns gostam de pescar as asgãs outros gostam de pescar as cargas e que estas são atividades centrais para o desenvolvimento centrais para o desenvolvimento interior é mais um mecanismo de mais uma forma de valorizar o interior e algumas destas albufeiras e portanto é importante haver aqui uma gestão destas populações de haver uma época de defesa haver tamanhos mínimos sobretudo e exclusivamente nas albufeiras porque depois nos outros em ambientes lódicos em rios não há época de defesa e não há tamanho mínimo portanto isto tem a ver com uma compatibilização e com o reconhecimento que a pesca desportiva é extremamente importante e lúdica e desportiva Nesse caso é um contraceto porque por um lado tentamos manter as espécies autóctones e tentamos mantê-las sobreviver e melhorar os sistemas repícolas do nosso território e por outro lado estamos a garantir que essas mesmas espécies invasoras apesar do seu contributo em termos económicos para coisas possam possam ter um valor superior em termos do produto genético que efetivamente nativo das regiões não é tão bem assim nós temos o nosso território português tem diferentes valências e diferentes diferentes prioridades diferentes funções na minha perspectiva temos que ter há áreas que são parques naturais há áreas que são redes de natura 2000 e que essas têm já um estatuto de conservação mais elevado e por isso há áreas onde nós podemos construir fábricas há áreas onde podemos fazer determinadas coisas agora nós temos que ter uma gestão integrada do nosso território por isso não havendo sabendo-se que em albufeiras em ambientes de albufeiras a maior parte das comunidades pisciclidas que aí estão e dos valores naturais que aí estão são constituídos por espécies exóticas ou não há grandes valores naturais então essas albufeiras podem ter uma outra função não podemos estar a dizer agora vamos não há época de defesa e acaba-se com uma atividade que é importantíssima para mim não faz sentido para mim faz sentido que haja uma gestão integrada do território o território em determinados locais tem valores determinados valores e deve ser potenciado esse valor outros locais são destinados à conservação à gestão do território e por isso aí se calhar atividades que são prejudiciais ao ambiente não devem ser autorizadas pronto é um bocado temos podemos ter uma visão única como se não existisse uma parte da população isso para mim não faz sentido sim eu compreendo isso mas como o Marco disse há pouco existem espécies que neste momento não se podem devolver aos sistemas apícolas e que no entanto nós teremos desmatar para esse mesmo efeito ou seja a questão está é para umas espécies elas esse tipo de visão do território é adequado para outras espécies ela não será neste caso eu falo na situação da barragem do Caio ela comporta parte do Parque Natural da Serra de São Mamete existe época de defesa quer para a Carapa quer para a Oshk nessa mesma coisa e no entanto temos a salária do Viatilis que está em risco de extinção e no qual as épocas as épocas de defesa de uma e de outra se sobrepõem sim não estou a dizer uma questão é que o que está na lei não pode prevenir não pode prever todas as situações e mais algumas obviamente que nós temos que ter aqui situações adaptadas ao território e nomeadamente por exemplo há determinadas estruturas que se podem colocar para conter a dispersão de espécies exóticas a partir de algo feira haver aqui uma gestão adaptada a caso a caso agora para mim e para eu acho que para pessoas que fazem gestão do território fazem gestão dos seus conselhos terem terem haver uma parte do território porque haja uma valorização para a pesca desportiva é extremamente importante e agora nós temos que ter aqui esta gestão adaptada e por exemplo se o caso da salária no caso que me disse da barragemina no caia aqui temos que ter aqui uma gestão que tem que ser mais cuidada relativamente à proteção da salária daí também estar dentro de um parque mas temos que ter aqui esta gestão adaptada para mim parece-me claro ok obrigado obrigada temos mais algumas questões por escrito Larissa coloca uma sugestão poder-se optar por proibir a venda comercial de espécies invasoras que fossem de origem nacional desculpa 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 poder-se optar por proibir a venda comercial de espécies invasoras que fossem de origem nacional isso faz com que faz exatamente acho que vai ter um efeito pior por exemplo hoje em Espanha não há pesca profissional em águas interiores não há total e e atualmente determinados locais rios estão completamente pejados invasoras e a partir daí acabam por colonizar os rios e o que está a acontecer hoje em dia por exemplo no Douro em Espanha é que nem o troço principal do Douro tem uma série de barragens e a partir dessas barragens do troço principal estão-se a dispersar para os diferentes tributários diferentes rios e hoje em dia vai-se a Espanha no Douro e esses tributários estão todos cheios de invasoras por isso acho que tem que haver a pesca profissional pode ser uma ferramenta para reduzir o efeito populacional de algumas invasoras Muito bem temos de seguida João Paulo Mendes questiona não se podia aproveitar esta falta de água nas albufeiras para se fazer efetivamente um maior controle destas espécies? Pronto sim sim e recentemente na semana passada o diretor da área do ambiente da Junta de Extremadura disse exatamente isso ou seja porque eles têm imensos problemas com a questão do siluro e atualmente estão a esvaziar algumas das albufeiras estão a fazer ações de remoção dedicadas ao siluro e que hoje em dia isso poderia ser poderia ser realizado agora não num contexto atual como o do hoje em dia deste ano porque eu acho que este ano vai ser um bocado muito difícil em termos de gestão de água particularmente no sul do país Obrigada Luís Ferreira creio que é uma questão apesar de não estar identificada como isso há registros estudos de espécies endémicas da Península Ibérica que se tenham que tenham sido introduzidas noutras áreas geográficas e que se tenham tornado exóticas barra invasoras Assim de repente não o que existe é que há algumas devido ao devido ao transvase por exemplo ao transvase do TES para o Segura a boga de boca reta no Rio Segura não existia e hoje em dia é uma das espécies mais abundantes e que depois por um lado na comunidade autónoma de Múrcia é considerado como uma espécie criptogénica não uma espécie translocada ou seja translocada de outra parte do território para lá e acaba por ter um estatuto neutro um bocadinho neutro porque é protegido pela lei pela lei espanhola mas pronto acaba por haver alguns casos nós também temos desses casos com a boga de boca reta que também foi introduzida no Rio Arado e que também está translocada dentro do nosso território e é muito abundante no Rio Arado Obrigada Filipe temos então aqui mais uma questão de Alexandre Pereira no seu contacto com os pescadores desportivos qual a perceção e conhecimento das espécies autóctones que existem em Portugal os pescadores portugueses conhecem bem as espécies de peixe em perigo de extinção em Portugal é muito variável há pescadores desportivos lúdicos e desportivos que conhecem muito bem as espécies mas já já estive a falar com alguns pescadores em que por exemplo perante o guia dos peixes dizem que maior parte destas espécies foram inventadas por isso acaba por haver aqui uma grande variação isto também porque de 150 mil pessoas é muito difícil fazer generalizações às pessoas há pessoas claramente que há uma atitude do meu contacto com os pescadores quer do norte ao sul do país claramente que os pescadores no norte do país acabam por ter uma maior consciencialização e assimilaram a lei da pesca muito melhor do que os pescadores do centro e do sul do país que acabam por ter uma atitude muito mais tremada relativamente à lei e uma atitude em que muitas das vezes são apenas reconhecem o único valor dos rios e das barragens como para a pesca desportiva e para mais nada e no norte do país reconhecem o valor das bogas das trutas porque também são rios mais truteiros mas também gostam de pescar às asgãs e às luz e percas e acaba por haver aqui uma maior compatibilização no centro e no norte do país do que no sul do país relativamente à pesca mas é muito difícil fazer generalizações Muito obrigada Felipe vamos aguardar então por mais questões relativas à apresentação nestes poucos minutos já estamos a terminar dar o nosso tempo deste modo resto de nos agradecer a presença de todos os participantes e do Felipe foi uma apresentação muito esclarecedora muito informativa e informamos também que o nosso próximo webinar é no dia 29 de março vamos ter a professora Maria Amela Loção que nos vai falar sobre os riscos globais e a perda de biodiversidade e qual é a relação entre estes riscos globais e esta perda de biodiversidade que estamos a enfrentar agora portanto será no dia 29 no dia 29 deste mês portanto será também uma grande um grande webinar de todo o interesse para a conservação agradecemos então a todos os participantes mais uma vez e ao Felipe e então até ao próximo webinar muito obrigada boa tarde a todos então boa tarde boa tarde